Olá, o vídeo que verás a seguir é todo baseado neste vídeo que eu fiz e o publiquei aqui fazendo a mudança da dona Adelaide. Foi através deles que todos os amigos que contribuíram e outros que não entraram em contato para mudar a situação desta família. Falo das camas e de outras coisas que os amigos viram e querem mudar. Então meus amigos, muito obrigado. Vamos ao vídeo e vamos ver qual é a solução que a gente vai dar a esta família. Tamo junto. Bom, vocês acabam de ver um pequeno trecho de um vídeo passado que eu fiz a fazer a mudança da casa da dona Adelaide. E com este vídeo, meus amigos, muitos dos amigos que participaram na campanha e outros que não participaram entraram em contato comigo pedindo para que eu abrisse uma pequena campanha. Até se vocês irem no vídeo, vocês vão ver que todo vídeo só tem comentários sobre isso lá. Tipo, há muitas pessoas querendo dar camas para essa família. Além de camas, há muitos também que querem dar móveis como cadeiras e tal. Essas coisas básicas que uma casa precisa para ficar GG. Então, a pedido de muitos mesmo, muitos, né? E os comentários também já diziam por si e também eu fui conversar com o Vitor. Eu disse, Vitor, o que eu vou fazer? São muitas pessoas. Eu achava que já poderíamos, entre nós aqui, tentar ver se organizamos alguns valores para poder colocar uma cama aí. Mas muitas pessoas, de facto, querem ajudar a colocar uma cama. Não só uma cama. Muitas coisas mesmo que querem ajudar. Então, muitas entraram em contato e eu disse que no momento não abri nenhuma campanha, né? Mas ainda vou ver aqui se converso com alguns amigos para ver se abrimos uma pequena campanha para a gente conseguir organizar essas coisas aí que estão a faltar. Aí eu fiquei um, dois, três dias. Aí eu decidi que não. E eu tenho umas esteiras ali. Eu tenho umas esteiras, duas guardadas. E eu vou levar para ela entregar à Dona Adelaide. Mas também vou aproveitar aqui e falar para os amigos. Todos aqueles que querem ajudar nesta causa. Que já, na verdade, a maior parte dessa causa concluímos. Já inauguramos a casa. Mas muitos amigos gostam de ajudar. E ainda querem ajudar essa dona. Então, nós vamos disponibilizar aí o meu contato pessoal para que vocês possam ter acesso ao Pix do Vitor Vicente. E também, na descrição, eu vou deixar o Pix para quem não quer entrar em contato comigo, mas fazer essa pequena doação. Então, meus amigos, muito, muito obrigado por terem entrado em contato aqui. Sempre que a temperatura fica assim, eu fico um bocadinho gripado. Mas só quando o dia inicia. Tipo, agora são nove horas. Mas quando já se forem doze e tal, isso passa, passa a ser. Mas eu gosto mesmo de gravar esses vídeos nesta hora. Então, eu estava a dizer que vou deixar o meu contato pessoal na descrição e também no comentário. Primeiro comentário fixado. Então, com um pouco, a gente vai ver o que vai conseguir. Se vai conseguir uma cama, uma sei lá o que mais. Bom, lembrar também que uma cama daquelas minhas que eu comprei, eu comprei há uns três, quatro meses de atrás. Custa mil reais aqui em Moçambique, que são doze mil meticais. Essa é a mais baratinha e um pouco boa, está a ver? Tem aquelas baratas, mas que quando pega assim já, se amalfanho e tal, não adianta. Porque nós vamos comprar essas camas, depois de dois dias, elas vão para baixo e se estragam. Então, já que é a dona Adelaide, a filha, o filho e o outro filho. Há um amigo aqui no canal que já se disponibilizou para tirar duas camas. Então, a gente vai tentar procurar no máximo dois mil reais para comprar essas duas camas. Se for, se chegar mais, a gente vai investir no pequeno negócio dela e também, talvez, procurar uma mesa ali para colocar na sala de estar e tal. Então, vamos a isso, vamos ver se a gente consegue angariar esses fundos. Já tem um amigo que apareceu aqui também, que quer ajudar lá no final do mês, né? Quer ajudar com algumas coisas na casa aí. Mas, vamos, vou atualizar o que é, porque é muita coisa que ele quer ajudar para a dona Adelaide. Então, vou atualizando com o tempo. Lembrar que o pequeno, né? O menorzinho ali não tem nenhuma cama. Ele dorme embaixo porque aquela outra cama é apenas uma cama única, né? Tipo, única. E lembrar também que o Azarias já está a estagiar num restaurante aí. Mas o vídeo não vai sair. Vai sair já, tipo, depois desse vídeo. Esse vídeo que eu estou a dizer vai sair depois desse vídeo aqui. O Azarias aí já tem um estágio que foi proporcionado por Sr. Kalil. Que é muito bom, muito agradável. Então, as esteiras nós usamos, tipo, seja para colocar um colchão, seja para colocar uma coberta. Tipo, se a pessoa dorme no chão, né? Seja para colocar uma coberta, seja para colocar um colchão. A gente primeiro coloca a esteira ali. Depois, outras coisas vêm por cima, neste caso. Por exemplo, se a pessoa só usa o colchão, ajuda a não danificar aquele colchão. A esteira ajuda bastante mesmo. Então, chega de relação. Muito, muito obrigado a todos vocês que querem ajudar essa família a ter um conforto na casa. Agora vamos à vinheta. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano. Este que é o meu, que é o teu, que é o nosso Pedaço Africano. Eu falo de Moçambique, especificamente, atualmente na província de Maputo, no distrito da Katembe. Então, é exatamente isso. Vou agora ligar para o meu amigo ali, Jacílio, para vir me ajudar com as esteiras até lá. São duas esteiras, mas são longas. Não dá para ir com elas ali na motorizada. Então, vamos com ela daqui a pouco para ir entregar a dona de light. A propósito, eu nem liguei para ela para saber se ela está lá, mas vou ligar já para saber se ela está em casa dela. Mas acredito que está lá. Tudo foi achar para mamãe, zumba, 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 sol. As pessoas da zona diziam que eu não merecia, e quando andava me iriam. E dizia que nunca viveria bem, mas de Deus sabia. Já estava planejado o meu futuro, eu já sofri, eu já vivi. Meu sofrimento não me mente assim, eu já cori no brown de vendi, eu já perdi coisa do coração. Eu já fui venda ambulante de verniz de brinco e muitas capulanas. Eu já fui cobradoras de carros que vão pra Gatanga, em Pinanganga. Eu já dormi numa árvore, chuva, caí, isso é verdade. Eu já comi água e salê, nesse tempo ximatingaiwa. Já dormi no catacumba, casa sem estética, sem posição. Eu já fui acusado na zona de Sudrana de Latrão. As vezes se eu lembrar. Amigos, já estamos prestes a chegar na zona da Dona de Latte. Já descarregamos aqui as duas esteiras. Como eu disse, esteira, né? Eles usam pra colocar antes, seja num buchão ou numas cobertas, para poder ocorrer da umidade do chão neste caso. Então, vamos acertar estas duas esteiras. Mas, também abri este vídeo com um propósito. Então, mas também abri este vídeo com um propósito de todos aqueles amigos que comentaram, que são muitos mesmo, que queriam ajudar a Dona de Latte. São muitos, mas vocês são muitos mesmo que comentaram. Até vou deixar aqui estes comentários que vocês comentaram, que são vários mesmo. Então, com isso eu decidi, já tinha uma ideia de ajudar estas duas esteiras que ficaram aí no projeto. Mas, também decidi falar neste vídeo. Já falei aí no início, né? Que tudo que... Aí no início, né? Que o meu contato estará na descrição e também no comentário fixado. Para quem quiser contribuir com um pouco, para a gente conseguir ver se a gente consegue dar uma cama, uma, duas, três camas, assim que é. E também uma mesa, umas cadeiras. Mas, por enquanto, vamos oferecer estas esteiras. Bom dia, vamos lá. Se for! A família me negava e falava que não sou da família. Eu fazia armadilha de rato e vendia na zona 5-5. Alguém que já cuspiu Saliva na minha cara É grande história Eu sofri Bom, chegado aqui, juro para vocês que eu queria ir para aquele lado, lá, né? Já estava a me esquecer que, na verdade, é lá, não é lá. Então, vamos aí, vamos ver se a dona de casa está em casa. Bom, já estamos aqui em casa da dona Adelaide, aqui está a dona Adelaide, como está a dona Adelaide? Parece que acaba de acordar, está com cara de sono. Ah, conta novas novidades, os amigos querem saber de novas novidades aí, para também poderem dar novas novidades. Eu, aqui também estou bem, eu estou muito feliz e até agora, esses dias estou a demorar de acordar. Estou a ver que acaba de acordar, porque... As coisas estão bem. Está muito boas. Muito boas. Que boas. Já asarias? Já foi. Já foi, né? Como vos disse no início, né? O filho ainda não saiu, mas asarias conseguiu um estágio que foi oferecido pelo senhor Kalil. Neste caso, então, ele está estagiário, se se der bem, não atrasar, ele vai poder, neste caso, ficar lá mesmo na empresa ou vão procurar um outro lugar. Porque o senhor Kalil é uma pessoa que tem muitas relações lá na cidade, é um brasileiro, mas que já é moçambicanizado. Então, dona Adelaide, nós trouxemos aqui, essas esteiras, né? Sim. Essas esteiras, para o Ziquito. Ah, Ziquito! Ziquito, chega lá aqui. Para o Ziquito. Então, essa esteira é para o Ziquito. Tinha uma esteira? Sim. Tinha, né? Então, vai colocar outra em cima, tem essa aqui. Já que agora, no momento, já dormiram. Na esteira, aonde? Na sala ou no quarto? No quarto. No quarto, né? Então, aqui uma esteira para o Ziquito e a outra esteira, né? Vão usar para colocar aqui na varanda, para refrescar e tal. Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue arrumar uns colchões para o Ziquito, arrumar uns colchões para o Ziquito. Acredito que a dona de lá já arrumou tudo. Agora, precisamos pedir para ver. Eu só vou pedir para ver. Estou a pedir para ver. Estou muito ansioso para ver como é que ela arrumou nesses dias aqui. Podemos ver, né? Podemos. Então, vamos carregar a nossa gesteira e vamos ver como é que... Já estamos aqui no interior da casa da dona Adelaide. Olha só, ela organizou muito bem. Está de parabéns. Olha que tem um som também aqui. Há uma música aqui, né? Olha aqui, já tem gilheiras. Essa não vimos, essa? Essa aqui, estamos a testar. Não sei se vai funcionar até hoje. Ah, foi oferecido. Ah, tá bom. Estão a testar para ver se... Como ela faz... Meus amigos, ela faz negócios, tipo, vende bebidas. Estão aqui bebidas aqui, né? Bebidas, vende esses refrigerantes. Essas são caixas de bebidas e tal que ela vende aqui, né? Então, uma das coisas que também vai servir nesta campanha é talvez conseguirmos reforçar o que é a venda dela neste caso. Mas agora vamos ver como é que a casa está. Está lindo. Olha só, está muito bonito. Aqui tem uma rede, né? Para não entrar mosquitos aqui. Ela colocou uma rede. Olha só. Então, aqui ela colocou seus bidons, né? Que usa para buscar água e tal. Aqui temos esse estante aqui. Olha só esse estante. Nesse estante. Que tem muitas louças aqui, né? Muitos amigos falaram desse estante aqui. Ah, por que eles não pintaram e tal? Quem sabe? Quem sabe? Podemos conseguir pintar. Temos aqui uma pequena mesa, né? Uma mesa aqui na sala de estar. Mas como vocês veem, acho que só tem duas cadeiras aqui. E a outra cadeira está danificada, né? Então, é uma cadeira mesmo que só, acho que, de quatro cadeiras, assim. De quatro cadeiras. E, né? Vou entrar, é o quarto do rapaz, né? Já organizou tudo. Como vos disse, né? Olha só. Aqui é a história que eu vos disse que o mais novo usa. O mais velho dorme ali, o mais novo dorme aqui no chão, né? Mas a gente, quem sabe, a gente vai conseguir resolver trazer umas novas camas aí para combinarem com nova casa. Aqui já estamos na parte de fora da casa, né? Ela colocou aqui uma rede, né? E aqui ainda não montamos janelas, como vocês veem. Mas já tem um amigo aí que pediu para a gente tirar as medidas das janelas para ver se ele consegue comprar janelas para três vidros, né? Aliás, três janelas. Já vimos que a casa da dona Adelaide está toda bonita, organizada, né? Parabéns pela nova casa aí. E qualquer informação que a gente conseguir aqui vai atualizar, né? Parabéns também pelo miúdo aí que já está estagiário. Se Deus quiser, ele vai ter um emprego em breve, né? Vai para o senhor que procurou, diz que é para pelo menos vai trazer carrilha em casa. Nossa, é isso. Muito obrigado. Então, até outro dia. Manda um tchau aqui para os amigos. Tchau. Bom, então, acabamos de sair ali da casa da dona Adelaide. Ela está entusiasmada com a nova casa. Feliz. Quem não estaria feliz, né? Com a casa muito gigante. Muito grande. Muito acomodante. É isso, né? É esse português, né? Acomodante. Muito acomodante. E eu agradeço, né? Como eu disse, né? Então, esse vídeo foi mesmo para informar aos amigos que queriam contribuir para que a gente possa conseguir organizar mais um pouco a casa da dona Adelaide e dizer que já está aberto aí, podem contribuir. O Pix é do Vitor Vicente. O Vitor Vicente, que é o nosso amigo que tem nos ajudado bastante, mas bastante mesmo com o Pix dele, com a conta dele. Ele envia tudo certinho para os amigos que têm dúvida. Ele envia e até tira as taxas da conta dele, né? Ele manda o valor certinho para nós. E ele procura trâmites, né? Para que o valor não seja muito descontado. Porque é de outro país para um outro país. Então, é tipo, enviaram 100 reais, vai chegar 100 reais. Enviou 200, vai chegar 200 reais. Porque ele procura mecanismo de chegar o mesmo valor. Então, toda a informação está na descrição e também no comentário fixado. Vamos ver o que vamos conseguir arrumar para a dona Adelaide. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho